A gente fala agora sobre saúde, porque ainda, gente, tem muita gente gripada, muita gente com problemas respiratórios por conta desse tempo seco. Quem ainda não comprou aquele remedinho pra gripe, hein? Um xarope, um antigripal. Nesse período de tempo seco, gente, as farmácias é que estão aquecidas aí com as vendas, né? Muita gente comprando os antigripais. A nossa equipe de reportagem, ela foi em algumas drogarias aqui de Três Lagos, pra saber como que está a movimentação nesse período. Vamos acompanhar a reportagem. A instabilidade no tempo tem provocado o aumento da procura por remédios de gripe e alergia nas farmácias de Três Lagoas. E como estratégia, os estabelecimentos já colocam esse tipo de medicamento logo na porta de entrada, para fácil acesso aos consumidores. Em uma drogaria na Avenida Capitão Linto Mancini, por exemplo, o proprietário que está no ramo há mais de 50 anos, diz que a busca aumentou nos últimos dois meses. Houve um aumento substancial no atendimento das farmácias de drogaria e Três Lagoas, considerando a baixa umidade e, consequentemente, a seca que nós estamos atravessando. Então, houve um aumento considerável de gripes, rinites, principalmente. E a população tem procurado bastante, as farmácias aumentou, sim, a quantidade de vendas, considerando que aumentou também, né, esses quadros patológicos que eu acabei de falar. Inclusive bronquite, com muita falta de ar. Pode observar que as clínicas, os hospitais, a UPA, tem tido um volume considerável no atendimento, porque nessas ocasiões, e considerando como está a baixa umidade relativa do bar, essas patologias, como diz tudo, que começa com o IT, né. Em outra farmácia, na Avenida Clodoaldo Garcia, o gerente confirma o cenário de vendas nesse período e conta que, geralmente, o cliente já vai direto no medicamento antigripal. Alguns, nem precisa de prescrição médica. No caso, a gente tem aqui o simigripe, nós temos o resfenol, temos também aqui o acetilcisteína, que é um xarope para a expectorante, ajuda a hidratar o catarro para ele sair do organismo, né. E essas doenças estão, assim, mais confeccionadas, mais para idosos, mais para crianças, ou é geral mesmo, nesses últimos meses? Olha, é variável, viu, porque tanto o idoso como o infantil tem procura. E olha só, a história é essa todos os dias, viu. As pessoas vêm até as farmácias e pedem mais ou menos isso. Tudo bem? Estou com um pouco de gripe, estou com coriza, o que o senhor pode me medicar? A coriza do senhor está expelindo muita secreção nasal, alguma coisa no sentido? Um pouquinho de catarro, né, um pouquinho de tosse. Um pouquinho de mal-estar. Também. Ela é específica para a sua situação, a gente já expõe na medicação, que ela é para, você está vendo, com gestão nasal, duro em geral e febre. E é assim, todos os dias. E tem gente que não está nem gripado e nem com sintomas, mas afirma que já adquiriu algum antigripal ou uma vitamina E, caso precise em algum momento nesse período. Ah, sempre, né, tempo seco aí, muita poeira, sempre tem alguém em casa que está ruim, né. É, a gente compra os remédios aí da farmácia, os antigripais aí, né, antialérgicos ou o que o médico receita, né. Agora, por nome assim, eu não sei te mencionar nenhum. E quais são os sintomas, Rogério? Ah, é sempre sintomas gripais, né, nariz entupido, ruim para respirar devido à falta de umidade, né, no tempo, muita poeira. Quase metade dos brasileiros se automedica pelo menos uma vez no mês. E 25% faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana, segundo pesquisa do Conselho Federal de Farmácia. O infectologista Júlio Cruda alerta o uso correto desses medicamentos. Os medicamentos ditos antigripais, eles são importantes para aliviar sintomas. Ele não combate a maioria das infecções respiratórias virais. Também é importante, ao fazer uso desses medicamentos, entender se existe alguma contraindicação específica. Se você apresenta alergia a alguma substância, se você já toma outras medicações e se existe uma interação importante desses antigripais com as medicações que você já faz uso. Então, nesse sentido, é importante ter cuidado, principalmente com uma medicação, um antigripal que você nunca fez uso. Porque se você já é um paciente que faz uso de outras medicações, a gente pode ter uma interação medicamentosa e isso pode, de alguma forma, prejudicar o tratamento da sua doença de base ou, de alguma forma, não resolver os seus sintomas gripais, que foi o motivo de você procurar fazer o uso dessa medicação.